Fala aí, meus torcedores rubro-negros. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Hora ficar ligado, porque hoje eu tô chegando com 5 grandes notícias pra você ficar por dentro de tudo aqui na edição especial de hoje do Robson do Mengão em 60 segundos, o melhor canal de informações do mais querido. Já me conta aí quem é você, de onde tá acompanhando o nosso conteúdo e quanto o Mengão é importante pra você. Deixe seus comentários e diga se tá curtindo as notícias. A gente adora responder sua opinião sobre o que trazemos por aqui. E fica até o final, porque a última notícia vai deixar vocês de queixo caído. Já confira a primeira notícia. Então, na ação, Alcaraz finalmente vestiu o manto e fez sua estreia pelo Mengão contra o Corinthians. A galera da arquibancada já tá na resenha, avaliando o desempenho do cara. Só que no finzinho do jogo, o Alcaraz acabou se envolvendo numa confusão e pra completar, foi expulso. A nova contratação chegou com tudo. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo se enfrentaram pela 25ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O jogo rolou na tarde de domingo e o Timão saiu com a vitória por 2x1. Carlos Alcaraz, o novo reforço do Mengão, fez sua estreia contra o Corinthians. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Eric Pulgar e, mesmo jogando mais avançado, quase deixou o dele logo no primeiro lance. Abre aspas. Ele quase marcou no primeiro lance que participou. É diferenciado, comentou um torcedor. Outro flamenguista também mostrou empolgação com os minutos iniciais. Essa jogada do Carlos Alcaraz foi um belo cartão de visita. E o que a torcida achou disso? Rolava a expectativa de que o Carlos Alcaraz começasse como titular no time do Tite. Mas, no fim das contas, o meio campo do Flamengo entrou em campo com Léo Ortiz, Eric Pulgar e Gerson. Abre aspas. Alcaraz já demonstra como irá funcionar no Flamengo do Adenor. Camisa 8 clássico, segundo o homem de meio campo, que inicia em zonas mais recuadas. Analisou um flamenguista durante a partida, quando o argentino entrou em campo. Em contrapartida, um torcedor não gostou da escolha do Tite em colocar Carlos Alcaraz como segundo volante. Tite o colocou fora de posição, sem dúvidas. Já o resultado não foi positivo para o clube. No final do jogo, após confusão com Yuri Alberto, o argentino foi expulso, recebeu um cartão vermelho direto. Próximo jogo do Mengão. Depois da derrota para o Corinthians, o rubro negro está ocupando a quarta posição no Brasileirão Série A 2024, com 44 pontos na conta. A diferença para o Botafogo, que está liderando, é de 6 pontos. Aí não deu, né? Estreia de Alcaraz foi com emoção até demais. Agora, nação, agora quero saber de vocês. Gostou da estreia do Alcaraz? Ele vestiu o manto sagrado com louvor, mesmo sendo expulso? Sim, com certeza vai ser muito promissor. Boa contratação. Ou não, para mim mostrou muito pouco. Diz aí, meus rubro negros, quero saber o que vocês acham. Mudando de assunto. Agora vamos para a segunda notícia. Aí, nação, como já falamos na primeira. Notícia, mais um jogo daqueles para a gente esquecer. Flamengo foi derrotado pelo Corinthians no Brasileirão. E depois desse resultado negativo, a torcida já está pedindo a cabeça do Tite. A pressão está grande, hein? O jogo foi disputado, mas os caras de São Paulo garantiram a vitória com gols do Tales Magno e do Ângel Romero. O tal do Rodrigo Garro, mais uma vez, dominou o meio campo e foi o destaque dele. Enquanto isso, o nosso Mengão deixou a desejar de novo. Faltou criatividade, aquele toque de classe que a gente está acostumado, sabe? Para piorar, no fim do jogo, o Alcaraz foi expulso no segundo tempo. O que complicou ainda mais nossa vida, pois além de perder o jogador, perdemos muito tempo com a paralisação. Depois dessa derrota, uma galera da torcida está pedindo medidas drásticas, tipo a saída do Tite. Teve até torcedor perguntando nas redes, quando começa o Fora Tite, a bronca está forte, pessoal. E com esse resultado, o Flamengo se complicou ainda mais na briga pelo título do Brasileirão. Agora estamos a seis pontos do Botafogo, que é o líder. A situação não está fácil, mas olha só, ainda dá para virar esse jogo. A equipe do Tite vai ter uma semana cheia para treinar e se preparar para o Clássico contra o Vasco na 12 e sexta rodada. É jogo decisivo. A gente precisa vencer para não deixar as chances de título ficarem ainda menores. Vamos ver se o Mengão dá a volta por cima, porque a gente acredita, né? Aqui é Flamengo, pô. Agora na ação. Quero saber de vocês, o que acharam da atuação do Flamengo? Tite foi o culpado pelo resultado. Sim, com certeza, Tite fez escolhas erradas, por isso jogamos mal. Ou não, jogamos bem? Tite fez o que pode para vencer. Fala para mim, estou querendo saber se vocês concordam. Agora vamos para a terceira notícia. E aí, nação, se liga nessa. Depois da derrota para o Corinthians, o clima esquentou e o Fabrício Bruno não poupou críticas à arbitragem. O jogo acabou em confusão e o que parecia ser apenas mais uma partida difícil virou um verdadeiro caos. Nos acréscimos, o Yuri Alberto deu uma entrada dura no Wesley, o que levou o árbitro Ramon Abate a expulsar o atacante do Corinthians. Mas o tumulto não parou por aí. A confusão foi tanta que, como já falamos, em revisão do VAR, o juiz ainda deu vermelho para o Carlos Alcaraz e para o Kaká. Fabrício Bruno não, em entrevista ao canal Premiere, soltou o verbo sobre o juiz. Segundo ele, o Ramon Abate está mais para se impor na base da arrogância do que para fazer um trabalho justo. Não é para menos, né? O clima foi pesado e a arbitragem deixou a desejar, com decisões que só complicaram ainda mais a vida do Mengão. Abre aspas para Fabrício Bruno. Acho que foi um jogo bastante equilibrado. Pecamos em dois gols e o Corinthians aproveita. Depois o jogo fica picado. É incrível. Todo jogo que o Ramon está acontece esse tipo de coisa. É uma arbitragem polêmica. Muita gente reclama da arbitragem dele, iniciou o zagueiro. Acho que ele tenta se impor na arrogância e acaba deixando de aplicar a regra. Cara que deu o primeiro soco nem recebe amarelo. São coisas que acontecem quando ele está. Um clássico como esse precisamos de uma melhor arbitragem para aplicar as regras do jogo, completou Fabrício Bruno. Agora o rubro negro ganha tempo para se preparar em função da data FIFA. O zagueiro Fabrício Bruno vê com bons olhos este período sem jogo. Talvez não tinha um melhor momento para a data FIFA. Vídeo tanto de atletas que temos lesionado. Dar uma pausa sem jogos faz com que a gente consiga recuperar os jogadores, disse o defensor ao Premier. Agora é hora de digerir a derrota e seguir em frente. Mas a bronca da galera e dos jogadores está mais que justificada. Vamos ver como o time vai reagir na sequência. Porque a torcida, como sempre, está firme e forte na expectativa de dias melhores. Aqui é Flamengo, porra. E aí o que vocês acham? Não está fácil, né? O Fabrício Bruno está certo sobre o árbitro Ramon Abate. Sim, com certeza o árbitro se perdeu e tumultuou. Ou não, Flamengo não jogou o que era para jogar e agora está culpando o juiz. Diz aí, queremos saber a opinião de vocês. Agora confira a quarta notícia. E aí, nação, que dor de cabeça. Após o jogo do Brasileirão, o Flamengo confirmou que mais um titular do Tite está fora de combate. O jogador sentiu uma dor forte e vai fazer exames médicos na segunda-feira. A preocupação é grande. Porque o Mengão não precisa é de mais problemas nesse momento, como todos já sabem, né? O Flamengo entrou em campo nesse domingo. A gente não conseguiu segurar o rival paulista. E agora fica a seis pontos do líder Botafogo na tabela. E para piorar, ainda tivemos um baque com a lesão do Varela, que é um dos titulares do Tite. O lateral saiu do jogo sentindo uma dor danada no quadril e teve que ser substituído. A notícia oficial do Mengão fala que ele está com um movimento bem limitado. E pode ser mais um desfalque pesado para o time. O Varela vai passar por exames médicos nesta segunda-feira. E ainda não sabemos a gravidade da lesão. Se for algo sério, ele pode até ficar de fora pelo resto da temporada. Com a janela de transferências fechando em 24 horas, não deve rolar uma reposição rápida. E para complicar mais, o Flamengo já está sem outros craques, como o Jorjan de Arrascaeta, Nicolas de La Cruz, Gabigol e Michael, que também estão machucados. E Matias Vina e Everton Cebolinha só voltam em 2025. Não é pouca coisa, né? A situação está tensa, mas a torcida do Mengão continua firme, torcendo para que o time consiga superar esses desafios e voltar a brilhar. Aqui é Flamengo, pô. E a gente nunca desiste, né? Vamos torcer para não ser nada grave. E aí, nação, o que vocês acham? Varela fará falta ao Flamengo? Sim. Com certeza não podemos perder mais um jogador. Ou não. Não faz diferença. Fala para mim. Vamos discutir nos comentários. Agora, prestem atenção na quinta notícia. O Mengão não perde tempo. Está sempre de olho em uma contratação de peso, né? Sempre buscando aquela estrela que pode fazer a diferença. Será que dessa vez a gente está na trilha de um reforço gigante? Fica ligado, meus rubro-negros, porque o Flamengo está na caça. Será que vem mais um craque na estrada? Olha só, galera. O Marcos Braz está na correria para fechar o último reforço do Flamengo nessa janela de transferências. A parada é que o Mengão está de olho num ex-Santos, o moleque que veio da vila, o David Washington. Mas antes de mais nada, vale lembrar que o Danilo, que também estava no radar, só deve chegar lá em 2025. Então não vamos contar com ele agora. Nessa janela, o Flamengo não perdeu tempo e trouxe o lateral esquerdo Alexandro, o meia Carlos Alcaraz e os atacantes Michael e Gonzalo Plata. O Alcaraz já estreou contra o Corinthians, começou no banco e no fim do jogo acabou sendo expulso após confusão. E o Alexandro deve fazer sua estreia no clássico contra o Vasco. Tá ligado, né? Coisa boa vem por aí. Mas quem pensa que acabou tá muito enganado. O Flamengo ainda tá ativo no mercado e de acordo com a jornalista Mônica Alves, do Coluna do Flamengo, o David Washington pode pintar no ninho do urubu até o fechamento da janela, que é segunda-feira agora. O Chelsea, atual clube do moleque, não conta mais com ele, então a possibilidade é real. E tem mais. O David, que foi revelado no Santos, chegou ao Chelsea no ano passado por 15 milhões de euros, mas não teve muitas chances no time principal. Acabou jogando no Sub-21 e fez só duas partidas na Premier League. Ele ia ser vendido pro Strasbourg, lá na França, que também é do grupo do Chelsea. Mas a FIFA e a Premier League botaram o pé atrás, suspeitaram do negócio e cancelaram tudo. O moleque até postou no Instagram que tá voltando pro Brasil pra defender a seleção Sub-20 em amistosos contra o México em setembro. Agora é aquela correria. O Flamengo tem até amanhã pra tentar fechar esse acordo com o Chelsea e trazer o garoto de 19 anos por empréstimo. A janela fecha segunda-feira, dia 2, e o Mengão tá fazendo de tudo pra garantir mais esse reforço. Vamos ver se dá pra fechar algo hoje. Tem a questão do fuso horário. Dando certo, a gente dá corre amanhã pra regularizar o atleta. É atacante, disse Marcos Braz ao torcedor Lula da Raça. David Washington pode ser um ótimo reforço pro Mengão, já que é um atacante versátil, que joga tanto centralizado quanto pelos lados. Ele tem velocidade, bom drible e faro de gol, características que se encaixam bem no estilo ofensivo do Flamengo. Apesar de jovem, com apenas 19 anos, ele tem potencial pra evoluir e aprender com os mais experientes do elenco, como Gabigol e Pedro. Se bem aproveitado, pode se tornar uma peça importante no time, especialmente em competições como o Brasileirão e a Libertadores, trazendo mais opções pro ataque rubro-negro. Vamos ver no que dá, mas uma coisa é certa. A diretoria tá de olho e não vai deixar a oportunidade passar. Porque aqui é Flamengo, meu amigo. Então, nação, quero saber de vocês. Flamengo deve fechar com David Washington. Seria uma boa contratação? Sim, com certeza ele é novo e vai ter no Mengão. Iria arrebentar de fazer gol. Ou não? O Flamengo já contratou o suficiente. Fala aí. Queremos saber o que vocês pensam sobre isso. Fique ligado para as próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa para nós. E também, deixa aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço para o Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários. E por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. E por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.